Comando do Corpo de Bombeiros da capital revela deficiência de equipamentos para combate ao fogo. Entusiasmo na volta às aulas da Rede Municipal de Porto Alegre. Delegacia Móvel da Mulher presta assistência a vítimas de violência no litoral gaúcho. TVE que já está no ar. O Corpo de Bombeiros de Porto Alegre admitiu falta de infraestrutura depois do incêndio que ocorreu na noite de ontem na zona norte da capital. A corporação levou mais de cinco horas para combater o fogo. O incêndio atingiu uma fábrica têxtil e uma loja de decoração. Os bombeiros utilizaram seis das oito viaturas da capital, tendo ainda que contar com reforços de unidades dos municípios de Charqueadas, Canoas e Eldorado do Sul. Mais de 40 homens trabalharam na operação que teve o auxílio de caminhões pipa terceirizados. Segundo o Corpo de Bombeiros de Porto Alegre, falta infraestrutura para a corporação. Nós temos previsto na estrutura organizacional da Brigada Militar em Porto Alegre, 12 estações de combate a incêndio. Quatro delas não estão instaladas. Se tivéssemos todas as estações operacionais, o ideal é que cada uma dessas estações disponha de duas viaturas de combate a incêndio. Um primeiro carro, um carro de primeiro atendimento, e um segundo carro, que pode ser tanto um carro de apoio como uma viatura de reserva de água, reserva técnica. Com as 12 estações, então, uma conta bem simples, 24 viaturas de combate a incêndio seriam necessárias hoje para que Porto Alegre tivesse uma condição de segurança melhor do que a condição que tem. Conforme o Major, a falta de carros reserva pode inviabilizar o atendimento. Qualquer pane ou qualquer dificuldade, algumas viaturas são o ano 1998, viaturas velhas, elas quebram com muita facilidade. Então, qualquer dificuldade que há nesses veículos torna a estação não operacional, ou seja, o quartel é fechado, até que o problema seja resolvido pela nossa divisão de logística do Corpo de Bombeiros de Porto Alegre. De acordo com o Comando do Corpo de Bombeiros do Estado, neste ano já foram entregues em todo o Rio Grande do Sul, 31 novos caminhões de combate a incêndio. Além disso, um processo licitatório está aberto para a compra de outros seis veículos e de mais 100 viaturas de resgate. Em 2014, o total de investimentos na corporação será de 13 milhões de reais. Já em relação ao efetivo, um edital de concurso foi publicado e há previsão de contratação de 400 novos soldados ainda este ano. E hoje foi dia de rever os amigos e retomar a rotina da sala de aula. Novidades e muito entusiasmo marcaram o início do ano letivo para cerca de 44 mil alunos das escolas de ensino fundamental da Rede Municipal de Educação aqui de Porto Alegre. As cores do Brasil e o mascote da seleção recebem destaque na decoração de boas-vindas. Até um slogan foi criado, a rede com a bola toda. Aqui nesta escola, onde estudam 1.100 alunos da educação infantil ao nono ano, localizada no bairro Sarandi, há outras novidades. Muro revitalizado, novo playground, tudo muito colorido. Quando se vê assim a escola revitalizada, colorida, bonita, então a importância deles também terem esse cuidado, não só com a questão ambiental, a questão física da escola também, mas o cuidado com eles mesmos, no respeito um ao outro, no respeito com os professores, professores respeitam os alunos. Então isso dá um leque de possibilidades para se trabalhar o ano todo. O tema deste ano é despertando o que há de melhor em você. Esta mãe foi aluna da escola e veio trazer a filhinha Esther de 4 anos que vai ingressar na educação infantil. Acho que é uma escola bem segura, bem fechada, bem organizada, professores são bem competentes, tudo decorado, tudo bem colorido. A criança adora a cor, né? A rede municipal de ensino tem 96 escolas, 1.200 funcionários e 4.000 professores. Para esta professora que trabalha há 12 anos em sala de aula, cada início de ano letivo é diferente. Encontrar essas carinhas lindas no primeiro dia de aula de manhã cedo é maravilhoso, principalmente quando são alunos que a gente já conhece da escola. Então sempre é uma novidade, todo ano é uma alegria ver as crianças chegando. A Câmara de Porto Alegre aprovou hoje o projeto de lei que proíbe o uso de máscaras e outros artifícios para ocultar o rosto e impedir a identificação de pessoas em protestos e manifestações públicas. O texto de autoria da vereadora Mônica Leal recebeu 21 votos favoráveis e 10 contrários. O projeto também normatiza o direito constitucional dos cidadãos de participarem de reuniões públicas. Paralisados desde ontem, os agentes da Polícia Federal fizeram nesta tarde mais um ato em frente à sede da corporação. Reunidos no saguão da superintendência, os policiais promoveram uma queima simbólica de diplomas de graduação e pós-graduação. A categoria reclama do não reconhecimento da condição de nível superior dos servidores. As atribuições dos agentes federais continuam sendo de nível superior, de nível médio melhor, assim como os salários que os agentes recebem também continuam sendo salários de nível médio. E é esse estado de coisas que nós estamos chamando a atenção do governo federal para que seja modificado e os agentes federais recebam o tratamento que merece, qual seja, os distribuidores de nível superior. A categoria reivindica também a reposição das perdas salariais acumuladas nos últimos sete anos, que chegam a 45%. A administradora de cartões do Banrisul teve lucro líquido de R$ 41,1 milhões no ano passado. O valor representa a expansão de quase 100% na comparação com 2012. Segundo o banco, o crescimento reflete o aumento dos negócios e a incorporação da rede que permite credenciar lojistas para a captura de transações com o dinheiro de plástico. E a taxa de desemprego em Porto Alegre foi de 5,7% em janeiro, a menor desde 1992. Conforme a Fundação de Economia e Estatística, a capital gaúcha foi a única das sete pesquisadas no país que apresentou queda no índice na comparação com o mês de dezembro. De acordo com a FE, a redução é consequência da saída de pessoas do mercado de trabalho por conta, principalmente, das aposentadorias e do elevado contingente de jovens optando por deixar o mercado de trabalho para se dedicar aos estudos. Assista depois do intervalo. Delegacia móvel é mecanismo de proteção à violência contra a mulher no litoral gaúcho. Agradecimentos a feedback... ... ... ... ... ... ...